É um momento de grande emoção, realmente. A Assembleia Legislativa de São Paulo acaba de aprovar o projeto de autoria do governador Geraldo Alckmin, criando a região metropolitana de Ribeirão Preto. Uma luta antiga. Desde meu irmão, Alfeu Gasparini, já falecido, que foi deputado estadual, deputado federal, desde a primeira vez que eu fui prefeito, lutamos por isso. Pela criação da região metropolitana de Ribeirão Preto. E o governador, sensível aos pedidos que foram feitos, principalmente à realidade da importância da criação da região metropolitana, mandou o projeto de lei a esta Casa e os deputados, atendendo ao bom senso, à importância deste empreendimento, aprovaram um projeto de lei. Um presente para Ribeirão Preto no seu aniversário. Obrigado, governador Geraldo Alckmin. Obrigado a todos aqueles que ajudaram a concretizar este objetivo tão importante. Não apenas para Ribeirão Preto, não apenas para as 34 cidades que integram a região metropolitana, mas a importância para o Estado de São Paulo e para o Brasil, essa união da região metropolitana, dos seus integrantes, para o desenvolvimento da nossa região, do nosso Estado e do nosso país. Parabéns, região de Ribeirão Preto!